Chega pernambucano, chega meu parceiro, Lenine rapaz, que lindo Povo lindo aqui rapaz E aí moçada, boa noite, bacana, tudo certo, estamos em casa agora É Lenine, fazer o que né? Fazer música, protestar e fazer do protesto a nossa caminhada, mas o protesto justo, digno, não o denuncismo É isso aí, enquanto tiver bambu tem flecha, meu amigo Música 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 Já que sou brasileiro e que o som do bandeira é CD, tem direção Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição Eu canto o rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dançar no gangudengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco sambar? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez do coco tocar? Quem foi que deixou o oco no lugar? Quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? Desse jeito, Lenine, original rap nacional E essa correria pelo certo, lado a lado Eu já atravessei a ponte do Paraguai Um filme inspirou a ponte do rio que cai É sucesso em Campinas e na votos racionais Mas a ponte da capital é demais Tão jetada pra aproximar Do centro São Sebastião, o lago e o Paranuá Desafogar o tráfego na região Visitantes de chegada, nova opção Fique ligado, acompanhe passo a passo Condomínios luxuosos por todos os lados O Congresso, o Planalto, colados Aqueles barraca ali, ó, vão ser retirados A ponte é luxurada e mono, só espérico Mil e duzentos metros, louco, visual aéreo Quem sobe só pra regular a antena Reforce as pontes, safena A ponte começou depois, mas terminou Bem antes que as ondas do metrô Quem mora fora do avião Bate palma, aplaude, apoia, pede diversão A ponte é muito, muito iluminada O ponto sol com uma visão privilegiada O povo quer passar, vê nela algo místico A ponte virou povo turístico Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte A ponte é um vai e vem de doutor Tem ambulante, irmão Tem camelô Olha pra baixo, veja que esqui, altos bar Olha pra cima, lá estão os três arcos A ponte saiu do papel, virou realidade Novo cartão postal da cidade Um quer transformá-la em patrimônio mundial O outro no inquérito policial Então, 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 na sua opinião, Lenine Tá tudo normal ou existe crime? Se souber o caminho de rocha, minha ponte Vai na fonte, vai na fonte A ponte simboliza união No nosso caso, o Brasil e o sertão A ponte não é de concreto Não é de ferro, não é de cimento É do vermelho, é do azul, é de cada elemento Leva o nome de JK Que transferiu a capital do litoral pra cá Ah, Lenine, te peço mais um favor Cante a origem desse preto que se apresentou Nagô, 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 denguei Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte Diz aí, diz aí, diz aí quem foi O projeto é do arquiteto Alexandre Chan Pagaram Todas as contas foram aprovadas pelo TCU Ah, para, 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 para aí Olha só, é o seguinte Você sabe quanto custou a ponte? É, tu me falou 164 milhões Ô, metro quadrado, caralho O que é que é isso? O que é que é isso? Louco Lenin, é isso aí O hip-hop de Brasília te recebe O hip-hop nacional te respeita E assim que é, assim que tem que ser Brasília é uma cidade criada para não ter tensão Tensão popular E todos os dias da rodoviária do plano piloto Partem para as cidades satélites Para as cidades do entorno As peças dessa grande engrenagem É hora de acordar De acordar De acordar Vai, 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 vai Amanheceu e as paradas lotadas O mesmo gado já notou E suas vagas O calor, a multidão A fila pra, 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 pegar a condução A escravidão A escravidão A escravidão, as chibatadas Levadas da sensala Se mantém vivas Todo dia no quadro de sala Modaçado por horas De frente à televisão Efeito bem pior que o da radiação País infeliz Bombardeado pela alegria Tom Zé define assim Expressando sabedoria Vou te fazer uma confissão Um desabafo Às vezes sinto Vontade de jogar tudo pro alto Mas que nada Não vou entregar as armas Vou aguerrar Quem sabe faz a hora Não espera FH 6 Joaquim Silvére Dos reis dos dias atuais Trai toda a nação O dólar a mais Caixa 2 Até a boca Dignidade é pouca Impune A solta Perece a porca Vendeu a própria alma Sem trauma Dificilmente Esse A bíblia salva Poesia Verso Rima Prosa Envenenado pelos livros Em nome da rosa Infância proibida País infanticida Cinquenta e sete mil Se vão na primeira semana de vida Fábrica de anjos A barmita do pai ao laudo Somado ao saneamento básico Confira um saldo Brasil pecado Realidade trágica Estômagos vazios À espera de cestas básicas Salário mínimo Atentado Incentivo ao crime maluco Congresso planalto Assalto de vida e o lucro Já desde que fez Para esses canárias Ou que ardam nas fornalhas Pagando por suas falhas Revolucionários do Brasil Fogo no pavio Fogo no pavio Fogo no pavio É fogo Revolucionários do Brasil Fogo no pavio Fogo no pavio É fogo Revolucionários do Brasil Fogo no pavio Fogo no pavio É fogo Revolucionários do Brasil Fogo no pavio Fogo no pavio Fogo no pavio O pé inchado Mãozra leijada Já pegou pesado Leijada Prostituta odiada Sonha ver a filha formada Fogo nas ruas É dinamite Campo minado Exigindo 20 de novembro O feriado Subiu o herói dos libertários Guerreiros daqui Rap nacional É necessário ouvir Lesterré Sérgio Vaz E quem sabe Se libertar Das algemas Da carne Fabricada a vida Botou que trabalha 24 horas por dia Nada aguardante Lembranças Alvos fatos Fotografias Combustíveis altamente Inflamáveis pra mim Caros amigos Os princípios Basquim Eu vi as células Mães se multiplicar Eu vejo câncer Querendo se instalar Nas artérias Tem o sangue Da indignação G.O.G. G.O.G. O Q.G. Da revolução Querem fazer do Brasil E América Latina Uma ladrina Segue assim A diária chacina Espancamentos Processos lentos Sem punição Seriado Sem fim Uma ficção Capitalismo Procura e sufleto Dejeto no lixo Negociação com o patrão Por um salário fixo Fio condutor Torporadora gravata Que no dia da eleição Te transporta de graça Embalsamados Pelo manto da tesórdem Se dizem líderes De uma geração Até no travesseiro Recebem ordem Chega basta Não, não Surge um embrião O trem da vida Prepara a partida Está bem vazio A fúrgacia que valoriza A carne e a terra Era o espírito Já fez Que fez Para esses canalhas Oqueata das fornalhas Pagando por safalhas Revolucionários no Brasil Fogo no pavio Fogo no pavio Fogo no pavio É fogo Fogo no pavio Fogo no pavio É fogo Eu tenho sempre esta opinião Família GOG aqui reunida rapaz Por isso vive em paz meu coração Pais, então irmãos, então irmãs Te amo, para que vou maltratar Como maltratam o Brasil, ACM, FHC O sistema é a bomba e o quadril Só que os trevas aqui é o escopio infinil A resistência viva do hip hop no Brasil Revolucionários do Brasil Fogo no pavio Fogo no pavio É fogo É fogo, fogo, fogo É fogo, fogo, fogo É preciso marcar terreno, parceiros e parceiras Sonhos latinos Por uma grande pátria latino-americana Carta Mãe África Essa homenagem A mãe de todas as mães É o início de tudo É preciso ter pés firmes no chão Sentir as forças vindas dos céus na missão Dos seios da mãe África e do coração É hora de escrever entre a razão e emoção Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor A distância de ti e o doloroso O chicote do feitor nos tornou Algo nunca imaginável e imprevisível E isso nos trouxe um desconforto horrível As trancas, as correntes, a prisão do povo outrora Evoluíram pra prisão da mente agora Sem preto é moda, concorda Mas só no visual continua Caso raro, a sanção social Tudo igual Só que de maneira diferente A trapaça mudou de cara Segue impunemente As sanzalas são as antissalas Das delegacias Corredores lotados Por seus cílios e filhas Verdadeiras ilhas Grandes naufrágios A falsa abolição Fez altos estragos Fez acreditarem em racismo Ao contrário, num cenário de estações Como ao Calvário Heróis brancos Destruidores de quilombos Usurpadores de sonhos Seguem reidando Mesmo separado de ti Pelo Atlântico Minha trilha são Seus românticos cânticos Mãe Me imagino arrancado dos seus braços Que não me viu nascer Nem meus primeiros passos O esboço É o que tenho na mente Do teu rosto por aqui De ti Falou muito pouco E penso Qual foi o erro cometido Por que fizeram com a gente isso O plano fica claro É o nosso sumiço O que querem os partidários Visionários disso Eis a questão A maioria da população Tem getofobia Não malia Sem vacinação E o pior A triste constatação Muitos irmãos Patrocinam um vilão De várias formas Oportunistas Sem perceber Pelo alimento Fome Sede de poder E o que menos Querem ser E parecer Alguém que lembre No visual A carne mais barata Do mercado É a negra A carne mais marcada Pelo estado É a negra A carne mais barata Do mercado É a negra A carne mais marcada Pelo estado É a negra Os tiros Ouvidos Aqui vem de todos os lados A dança Para me seguir agachado É por instinto Que levanta o sangue Banto na cor E em meio ao bombardeio Ainda reconheço Quem sou E vou Mesmo ferido Ao fronte Ao combate Em meio a fumaça Sigo sem nenhum disfarce Pois minha face Delata ao mundo O que quero Voltar pra África Viver meus dias Sem terno Eterno É o tempo atual Da moral No mural Fandem uma democracia racial E os pretos Os negros Afrodescendentes Passaram a ser obedientes Afro Convenientes Nos jornais Entrevistas Das revistas Alguns de nós Quando expõem Seus pontos de vista Tentam ser pacíficos Cordiais Amorosos E eu penso Como os dias Têm sido dolorosos E ancorosos Maldosos Muitos são Quando falamos Duma mínima reparação Ações afirmativas Inclusão Cotas O opressor Ameaça Recalçar as botas Nos mergulharam Numa grande confusão Racismo Não existe Sim A social exclusão Mas sem fazer bem A diferenciação Sofro pela cor Pelo padrão E o padrão E a miscigenação Tem uma polêmica No gueto Relação do branco Do índio com preto Fator que atrasou Ainda mais a autoestima Tem o cabelo liso Mas olha o nariz Da menina O espelho Na favela Após a novela É o divã Onde os parceiros Sonham ser galã Onde as garotas Viajam Querem ser atriz Ao invés de meretriz Onde a lágrima Corre como num chafariz Quem diz Que esse povo Foi um dia unido E que um plano Trouxe pra um lugar Desconhecido Hoje amado São mais de 500 anos Criamos nossos laços Reescrevemos sonhos Mãe Sou fruto do seu sangue E das suas entranhas O sistema me marcou Mas não me arrebanhar O predador errou Quando pensou Que o amor estanca Ambo e sou amado No exílio Por dona Sebastião A carne mais barata Do mercado É a negra A carne mais marcada Pelo estado É a negra A carne mais barata Do mercado É a negra A carne mais marcada Pelo estado É a negra É a negra Indiana Noma Cego é quem pensa Que o protesto acabou Que a voz se calou Que o pilar desabou Os alicerces Serão sequer abalados Mais de 30 passados Estão mais reforçados Veja só Instalaram minas Na intenção de reduzir O mito a ruínas Entre achados e perdidos Escritos livros glórias A foto mais reproduzida Da história Sonhos divinos Latinos União Aztecas Incas Maias Civilização Criatividade Perço da humanidade Creia Leia É verdade Um conteúdo louco De tudo um pouco Ódio Amor Um desembarque No sufoco A África tem por ele Grande respeito O Rio Congo Recebeu em seu leito Então grite bem alto Pra você ouvir Sonhos ninguém pode destruir E sim transformá-los Nunca apagá-los Realizá-los Isso faz sorrir A voz se eterniza A voz se eterniza aos 39 Quem mata não te cala Mas te promove Hein? Cê quer o quê? Cê quer o quê? G.O.G. Canta Soy logobor de América Logobor de amores Soy logobor de América Logobor de amores Visual extravagante Nunca imaginaram Que ele encarnaria O que muitos buscavam Uma América Latina Pros latinos Que não se curvasse Diante dos cretinos A camiseta estampa Um olhar no horizonte Como se ao longe Avistasse a ponte Que nos levaria A esta outra vida Por avistá-la Sangrou na Bolívia Esconderam Seu corpo Mas não seus ideais Jamais Uma forma diferente De encontrar a paz Corra atrás Acredite Seja duro Se é confronto Não evite Então Grite bem alto Pra você ouvir Sonhos ninguém pode destruir E se transformá-los Nunca apagá-los Realizá-los Isso faz sorrir Viagens de motocicleta Pablo Neruda A leitura predileta Um ministro com o jeito Antes de um cabismo E as diferenças Não se resumiram a isso Deixou Mulher, filhas Foi ensinar viver Difícil de escrever E entender o porquê Cê quer o quê? Cês quer o quê? G-O-G Canta-T-T-E Sou em Logo Borte América Logo Borte de Amores Sou em Logo Borte América Logo Borte de Amores Em 62 esteve aqui Aquele que teria lutado ao lado de zumbi Um gigante Admirador de Gandhi De Mandela De Madre, Tereza e Dante A pobreza do espírito humano Quero poder Só pelo poder Pra se sentir o sei Age com desconfiança Quando surge uma liderança Que põe o povo na balança E jura vingança Não se cansa E só descansa Quando alcança A certeza Que mais um corpo cai O choro incontrolável Da criança Que chama e vão O nome do pai E aí vai Ditaduras Torturam Quartefatos Mães Empunham O futuro Em seus braços Passam Seus traços Adiante Isso acontece Nesse instante Então Grite bem alto Pra você ouvir Sonhos Ninguém pode Destruir E se transformar Nunca apagá-los Realizá-los Isso faz sorrir Essa letra Me orgulho De dizer Eu fiz Mistura De tristeza Com final feliz Cês quer o quê? Cês quer o quê? Cê quer o quê? Cê quer o quê? Amor É só Oco Mi Brasil Mi Chile Mi Colombia Mi Venezuela Uruguay Paraguay Argentina Todos os países América Latina Central Sur De onde que seja Que seja Libre Amor Libre Mucho Libre Que seamos Los ideales Eche Ece A América Latina Todos os sonhos Periferia Periferia ao vivo É o terror É o crime Eles contam E traçam E falam De histórias Muito importantes A luta do povo brasileiro Jamais poderá ter sido em vão Irmão Muito sangue Barracos de lona preta Barracos de madeira Pra nós hoje São trincheiras A caminhada é longa Os desafios são Eternos talvez Mas a nossa força Tem que ser maior ainda Nordeste África América Latina Sofrimento mundial O hip hop Fala disso E você tem tudo a ver com isso Parceiro Vem com a gente Vem de coração Vem por amor A vitória é nossa Periferia 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 ao vivo Eu ouço o Viz Periferia Periferia Moleque um momento Ainda tempo se conserta Moleque um momento Fique atento Eu sou alerta As notícias da favela Não são nada animadoras A guerra todo dia É mais cruel Devastadora Moleque problemático Ameaça a professora Neguinho de cavaco De nas pretas Paga pau pra loura De vassoura e avental Lá vai ela Ó O ser humano não O animal concela Cancela o contrato Assinado com o boy O empregado desprezado O espantalho dói Dói A morte lenta 360 A morte lenta Abafada pelo penta Só direitos pra eles Interferentes pra nós Muita fartura pra eles Migalhas pra nós O álcool Destrui são o pior das drogas O alvo É você ver se acorda A favela Quebrada Pátria amada Quer você Sou um rapper Minha missão Na oração Te convencer Liberte a mão Vem comigo Sou o abrigo Um amigo Incentivo Um instrumento Periferias do Brasil Por que não 100% Somos redutos do talento Periferia ao vivo Eu ouço gritos Periferia viva Montuado de aflitos Vomitos De que? Porque cê sabe P.R.T.P. Não lê Se salve Sem tela Sem tela Sem grade A consciência Lembro coordenação motora Pra não cair na armação Da maldita gravadora Pra não financiar Via Coca-Cola A metralhadora E vem desonrar África Nossa genitura Periferia ao vivo Eu ouço gritos A sensação é de tensão Eu ouço gritos Só direitos pra eles E deveres pra nós Muita fatura pra eles Bigalhas pra nós Periferia ao vivo Eu ouço gritos A sensação é de tensão Eu ouço gritos Só direitos pra eles E deveres pra nós Muita fatura pra eles Bigalhas pra nós Dex Dexter, exilado sim, preso não Mensagem positiva é o crime, é o crime, o som batendo forte nos falantes É o crime, ser consciente na voz arrogante, amante das causas, das canções que me comovem Do rap, do gueto, dos pretos que promovem, o crime, do raciocínio, lógico, pro bem O crime, da identidade própria também, não sou refém, sou rolo com pressão, sou G.O.G. O gladiador, demorou, dou mal valor na questão da postura, dou mal valor no cantador, rapadura Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero, corro atrás, sempre mais, não me espero Meu nome e meu retrato, estampado nas camisas, jamais foram relacionados ao fudinho da brisa Frisão, as frases de um poeta contundente, reprisão, rap nacional constantemente Na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz, manja os verdes, rumo às alquistas intelectuais Quer mais? Canto mais o que o playboy odeia, quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia, mas é o crime, viver sobre pressão da repressão É o crime, saber que não é filme esse mundão Brutalidade é o pior do supercine Representa as quebradas do Brasil, é o crime Buscar sabedoria no poema fortalece, sou alucinante até, rejuvenesce o resto a prece Que leva o coração já quase morto Alegria e alguns momentos de puro conforto Por mais que eu fale sentando momentos do dia a dia Muitos ainda preferem ficar na logia Quem, 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 quem diria? Três letras que já dizem tudo Quem diria? Que o vinil do bloco é um escudo Absurdo Pra quem não sabe o limite da potência Ficou surdo Ergueu no máximo Paciência, eu sou remédio Que abala a estrutura, eu sou remédio Sem mistério Meus filhos, minha mulher, meu império Protesto Justiça lenta, cega, surdo e muda Manifesto Nota 10 pros mano que escuta Criminosos Da comunicação Minha família segue a trilha Só louco, consciente, na guerrilha No combate A febre criminosa, eu sou receita Me respeita Meu verso, minha canção, minha seita Credo, hipocrisia, sistema nojento Eu pego Sem medo Na auto-pensamento que reflete O imenso poder das palavras Que pra burguesia são malditas e macabras Brutalidade é o pior do supercine Representa as quebradas do Brasil É o crime Na disposição Quem é? É o crime Que enxure na mão Quem é? É o crime É a disposição Quem é? É o crime Que enxure na mão Então reflita Sobre seus conceitos Então reflita Sobre seus direitos Então reflita Vem jogar no nosso time Então reflita Mensagem positiva É o crime Vai Na disposição Quem é? É o crime Que enxure na mão Quem é? É o crime Vai Na disposição Quem é? É o crime Que enxure na mão Vamos aí, Brasília Fica na disposição Quem é? É o crime Que enxure na mão Quem é? É o crime Quem é? É o crime De enxure na mão Quem é? É o crime Vai na disposição Quem é? É o crime De enxure na mão Quem é? Na disposição Quem é? De enxure na mão Quem é? É o crime Agora ficou bonito Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que estregou É o terror É o terror Meu estilo Meus planos de guerra Comunidade do porro Que não se rende Além da selva Eu sou mais um parceiro Desse submundo Trazendo a tona notícia Sou só por alguns segundos Eu falo do crime De um povo que sofre Enquanto nas mansões Da minoria Transformam os cofres O burguês discrimina Fala mal De mim De você Da sua mina Apoia A assassina Desmerece Os artistos Ativista Detupa a entrevista Eu sou plebeu Até que abencio Apogeu Do negro escravo Correu sangue meu Meu ancestral sofreu E o seu Aí político Eu sou a faca Que arranca sua pele A gaveta Gelado Rabecão IML A CPI Da favela A luta do viril Contra a alienação Da novela Eu sou o povo Então posso ser o que quero Eu sou o baixo salário O incendiário Ou a força e o martelo Eu sou o barraco De madeira Criança Que chora No volta da mamadeira O catador No final da feira O sequestrador Sem resgate O tumulta Discussão No debate O pitbull O terror Era a atração Principal Do aqui e agora Eu sou o cator O rolo Compressor Eu luto pela paz Sem forma de terror Eu vim pra mudar o clima O talento Na rima Sai da reta Me maluco Eu vou passar por cima Por cima É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror Ai sistema Sou rap nacional Linha de frente Trema Minha mente Talvez algum mano não entenda Será que algum ciente se desvenda Esse mistério Eu quero gentilmente Eu quero o raio X Do meu cérebro Eu quero saber Por que Eu penso diferente Quem morre no dia de ladrão É gente Dá gente um desespero Um sonho, um pesadelo Um sangue O crime está no ar Você é mais um herdeiro Vou novamente me apresentar Sou revolucionário Sonora Forma de pensar Eu sou um tal Mas corte a inscrição Pra receber o lote A bomba que explode Um escoalhão inteiro A esperança O orgulho do povo brasileiro O sangue frio Simpã O prato vazio O fato verídico A letra que acelera Seu batimento Cardiaco A sede de justiça O ladrão que não deixa pista Sou aquele que chega E que aterroriza DJ Nesse momento Eu sou o constrangimento Eu sou o deteto Eu sou o júri O réu O julgamento A absolvição O fim no seu tormento O ladrão Eu sou o povo Então posso ser o que quero O verme que gorróia Mas vamos lá no cemitério Até eu ouço o trabalhador Sem nenhum réu no bolso Sou louco Normal Sou revolução Mental É o terror Linha de frente Eu sou o rap nacional Que segura que nada é mal Tem nada mal É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror É o terror Do fim de semana É o terror 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 Rap nacional É o terror É o terror É o terror É o terror É desse jeito rapaz GOG Mascote Rapadura E toda a periferia brasileira Em torno sul Em torno norte Desse jeito, todo mundo Por um Brasil mais justo e vida É o terror, é o terror 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 Periferia tem talento Chega o Lindomar 3L Chega a rapadura Eu quero ver todo mundo ajudando a gente Porque o coral é inente Periferia tem talento Na expressão do sentimento Periferia tem talento Só os guerreiros no momento Periferia tem talento Na expressão do sentimento Periferia tem talento Só os guerreiros no momento Multidão De boné e roupa larga Mas reduzir só nisso estraga Chama paga que nada Somos mais que isso Rap é compromisso Sabota disse isso 24 horas dentro um feitiço Meu serviço, minha profissão, meu ganha-pão Oficio suado Sem sábado, domingo, feriado Ariel tá ligado Lindo ver o trampo mixado Ouvir o peso no salão O coro forte no refrão O clima que se forma agora é de união Vários irmãos, irmãs Mente e sana a intenção De levar a todos a todo canto Canto do perco Vive o zebra e ver o quanto precisou Chuve no cerro até o campo ficar molhado Meu verso não rasgo Nesse tempo escasso, precioso Embarco, sabe? Não desejo pra ninguém o que passei Já disse e repito que por pouco não parei E foi aí que pra mim mesmo prometi Que se um dia eu tivesse espaço iria dividir Foi viajando, pesquisando, procurando o que é bom Que ouvi o som e percebi o dom Foi com respeito, responde e escrevendo Que eles barcaram comigo Os seus tempos conquistaram seus espaços E estão no time Firmes, fortes, acordes, isso é um verdadeiro crime Quatro guerreiros da trilha O grupo, a família Meu parceiro somando E fazendo a partilha De tente em a ganhação 3L e Lindo, uma Uberaba Vocês verão que talento nunca se acaba Das periferias do DF Poesia pura, rima Acha quem procura rapadura Geração, cultura Tem que ter oportunidade Entrar em atividade Os moleque tem facilidade de cantar Dificuldade extrema em mostrar Sua arte natural, sua forma de encarar E de pensar o mundo que aí está Só um minuto então, irmão Vem cá, chega aí, moleque Você deve estar A se perguntar O que será que esses caras Tem de novo pra falar O blog tá chapado ou será tudo verdade? Vou ali, fica aí Um abraço a curiosidade Periferia tem talento Na expressão do sentimento Periferia tem talento Só os guerreiros no momento Periferia tem talento Na expressão do sentimento Periferia tem talento Só os guerreiros no momento Desenho, vim lá do Ceará pra cá Lá com você, cabe o cantar O nordestino, vem lá pra Pra que depois possa plantar Se apresenta pra manifestar Rapaz, não sou eu, licença Solicita, presença E confia dessa mineira Com mais um dos mil É tio, levada, lucida, libertária Tá na área, lindo, Omar 3L, MG, Uberaba Ultrapassando as fronteiras Quebrando as barreiras Saindo das trincheiras Das ruas mineiras Então me diz, como é que tá por lá Rapadura, finedura Foi sozinho pelo caminhão Dando sem segura Então me diz, como é que tá por lá Lá tem falta de água Tô enchendo o gado Meu vamo cunha Até disse esses dias Que não abandono o roçado Vai vencer luta demais Pelo sertão, moço Porque em Minas vou te falar Pra brilhar é o Scorce O espão são o vento Que vem de dentro Se faz muito o maior Que está ao redor E o menor Não é o melhor Atentão, veja, eu só não tô só Com certeza não escala Em Tomás Tá contigo G.O.G. V.T.A. Os favelados Descobidos Os queijos Só balançam Rogério Gleitson Antônia Zedek Daíno Enfendedor Sraqabá Ariel Diogo Kiko Santana Na rima Nosso produtor E seus amores Encação na luz A Yane Maresia Iago Luana Mundica Luciene Vitória Essa na luz Se pronunça Que fica Fica, fica E faz história Com muita glória Imponância Adulto, jovem Doça o criança Minha quebrada Minha esperança Viva e revive No coração E na oração Do rimador Que deita leite No cimento Uma flora que brotou Anos e anos de trabalho Quem quer só pra não consegue Porque o discurso é duro Mas duro Que a carne do chegue Tem que saber o motivo De cantar Tu prender o que quer dizer Primeiro sentir Pra depois trazer Escrever o que vejo dentro de você De mim De norte De todos A voz Sudeste Nordeste Também Tu é barra Divasão Assentamento Carrega o sentimento Da peste O alto terror De revolução É muito intenso E aos demais Que assim não pensam Silêncio Não falei que os moleque Tem facilidade, hein? Periferia tem talento Na expressão do sentimento Periferia tem talento Só os guerreiros do momento Periferia tem talento Na expressão do sentimento Periferia tem talento Só os guerreiros do momento É Vila Esperança Uberaba Trango Mineiro Minas Gerais Brasil Lagoa Seca No Ceará O que o Nordeste Vem embolar Brasil Eu queria falar uma coisa, Gogo Posso? A primeira vez que a minha mãe E meu pai tá vindo Me ver cantar aqui Tá ligado? Ei Tio Dona Lourdes E seu Luiz Eu amo vocês Muito obrigado por estar aqui hoje Um dia muito importante Na minha vida A primeira vez Estão me vendo cantar Muito obrigado A liberdade é uma conquista diária É Diária, irmão Passo a passo E a natureza é um presente A ser admirado Vê só que lindo Os moleques na praça Pipa Futebol Um tênis improvisado ali Certo? Dominó Dominó Baralho Um papo sadio Isso é hip hop E se você se identifica, parceiro Você é do hip hop também Abração G.O.G. Desequilibrado E é como eu te falei Cartão postal bomba É bem mais fácil Falar da dor É bem mais fácil Que falar do amor Tá mais hip hop Chama atenção Dos parceiros do mundão Né não? E Meu vizinho vacilou Se entregou Não tive pena Na sequência Dependência Choro Algema Seu refúgio O canto do banheiro Na porta grita E a mãe se viu Seis bombeiros Nessa hora Realmente O que se faz Mais ausente Nessa hora O melhor Se livrar do presente E mirar no futuro Pra se sentir mais seguro Procurar uma luz Que clareça o escuro E na saída de casa Começa o desafio Olhares que condenam Diz E dores do cio Reudicado Meu sobrado Ganhando a cena Amizade é amizade Esquema é esquema Tava aqui em casa Ele quem pediu Quem quis Não fui oferecer Ele colocou o nariz Agora vou dizer Não tenho mínimo remorso Se ele fosse Cabeza pro dia Até ser só Se veja só O que eu Consegui Com meu trabalho Casa Joias Conta corrente Carros nacionais Importados Todos caros Altos sapatos Casacos raros O que cansa Ou entra e sai constante Cliente que conversa E estressa bastante Fudriga Pergunta O que não deve Não aguarda Ali mesmo se serve Me apresento Sou comerciante Membro da comunidade Atuante Homem que Amarra dinheiro Com barbante Sem receio Odeio o nome Traficante Pega mal Parece mercado informal Me esforço pra ser Um bom profissional Fornecedores Compradores Com horário na agenda Amizade é amizade Esquema é esquema Consegui fugir da fome E sair da miséria Sem precisar Usar um caderno Dez matérias E vocês com esse olhar estranho Pergunto o que que eu ganho O que que eu ganho aí Prestígio Muita fama Sobre a cama Mulher dama Muitos trutas Muita grana Sai do pó Sai da lama Nunca perde Sempre ganha Sempre bate Nunca apanha Ninguém chama pro combate Ameaça te estranha Seu nome corre trecho Nas quebradas É só respeito Até seus erros São acertos Mandou Falou Tá feito É pouco pra você Parar porque Quer me convencer Quem que cês tem pra oferecer Sou fruto aqui Dessa terra O amor Versus a guerra O amor O amor Versus a guerra Só o amor O amor Versus a guerra O amor O amor Versus a guerra O amor Versus a guerra É bem mais fácil guardar rancor É bem mais fácil que dizer que perdoou Tá mais pobre, chama atenção Mas faz mal pro coração, né não? Esses dias numa festa na favela aqui em cima Uma dona me olhou com ódio tipo quem intima A moleca era linda, dormi e acordei com aquele olhar Bem cedinho subiu, morrou, fui me informar Uma convidada mora ali ao lado, vamos lá Chegando lá, aquele mesmo olhar Me apresentei, não disse uma palavra Sabe quando parece que você não agrada Mais que nada, a noite tem balada Várias baladas todas virando a madrugada Tem pra fumar, pra cheirar, nunca falta Tem quente, tem gelada Segurança, muita arma, mas aquela mulher não me saía da cabeça Vou lá na casa dela, aconteça o que aconteça Bate palmas, ela saiu Na sequência, só acredita quem viu Me trata o mal, me chamou de dito pujo Disse que não se renderia o meu dinheiro sujo Que não estava nos seus planos Um homem que não viveria até os trinta anos Sem pausa despejou toda a sua ira Perguntou se algo como eu respiro E aí, fúria no olhar Desprezo palavras cortantes, o pior adiante Me chamou de traficante Saí arrasado, quase invadiu o carro Bebida, bebida, cigarro, cigarro Eu, apaixonado por uma moradora da favela? Não Além de petulante, vendedora de panela, que é isso? A gente constrói os castelos de areia E descobre os erros no frio da cadeia Até acreditava que fosse sujar e eu caí Mas calculava, tem a ser teu pago pra sair Agora aqui, lençol fino, chão gelado Sem dentes com o rosto deformado Tudo dolorido por fora e por dentro Aqui tortura tem o nome de depoimento Adivinha quem me visita? Fim de semana, quem eu amo sem ter levado pra cama Quem? Domingo passado realizou meu desejo Nosso primeiro beijo Paguei o que devia pra justiça do homem Pro verdadeiro juiz Meu pecado foi ontem, uma geração de dependentes Foram meus clientes Presos, mortos, agonia pros parentes Lembrei na hora do meu antigo vizinho Sem contato, onze anos, fora, mas sem o caminho Trêmulo, trêmulo, bate palmas Entrei, tomei café, me emocionei com humildade Morei anos aqui e nunca notei isso VGP anos aqui, eu era um morto vivo Tremurei, mas perguntei pelo Fábio Internado numa casa de recuperação de drogados Só não desmoronei porque já estava preparado Diferente, agora me sinto culpado A semana toda passei agoniado Lá estava eu, madrugada de sábado O encontrei no jardim, aguando as plantas Ali mesmo tivemos uma conversa franca Ali mesmo ensopei minha camisa branca Me senti aliviado, tirei o nó da garganta A violência com atitude impensada gera Não sou mais ela entre a ganância e a cabela É, o Fábio é gerente hoje na fábrica de Banela Também é padrão da minha filha mais nova, a Gabriela Me escapei, estou aqui e só pra concluir Relatos como meus, sou milhares aí Faço parte de uma história que nunca se encerra E até aqui, o amor venceu a guerra O amor, o amor venceu a guerra Só o amor, só o amor O amor, venceu a guerra Que lindo, que lindo O amor, o amor venceu a guerra Só o amor, só o amor O amor, venceu a guerra Chega rapadura Chega aqui rapaz É pra todos vocês Simbolizando a união entre o hip hop e a favela O hip hop E o povo brasileiro GOG, rapadura, DJ Thiago, Lindomar 3L, Léo Cabral Ariel E por que não todos vocês? Eu vou ali rapidinho rapadura Segura meu microfone que eu tenho um grande encontro agora Deixa aqui, deixa aqui comigo, é melhor Dona Sebastiana Por tudo que a Sarah representa Não só pra mim Mas pra seus filhos Pros seus amigos Muito obrigado minha mãe Se alguém me admira, eu tenho que admirar você também Te amo E essa é pra ela E quem irá dizer o que não existe razão? Eu queria Muita emoção Porque A lei de Gerson tem que ser cumprida Brother Assuma sua mente, brother Chega a poderosa conclusão de que os blacks Não querem ofender a ninguém O que nós queremos É dançar Dançar e curtir muito o som, brother Oh Ah, ah, ah Ah C'mon, bro Yeah, c'mon, 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 brother Yeah Uh Yeah, bro Yeah C'mon, brother Sweet, brother Yeah Yeah Os pinos, algo fenomenal As caras do Brasil, Mestre James Brown Frisos, crespos, ondulados Cabelos naturais ou pintados Tranças, nós, contas, cordões O estilo das novas gerações Beleza, negra, em mil e umas versões Embalando multidões Vipando ideia, postura, cabelo Contra a farda, tortura, segredos Ranteiro visual, estilo de vida A lei de gesto tá sendo cumprida A injeção, king, com o irmão A burguesia então é só, sombra, não é não? Vestido, força, só, determinação Abre o seu coração Abre o seu coração, brother Pode crer amizade, pode crer amizade Pra eu entrar, irmão Pode crer amizade, pode crer amizade Abre o seu coração Pode crer amizade, pode crer amizade Pra eu entrar, irmão Pode crer amizade, pode crer amizade Herança dos anos 60, 70 Que invadiu os 80 e não foi os 90 Surgei hoje em parte dela Do subraçumo da favela Porcão, erupção, que invade o assalto A palavra e a ideia do vestido de assalto Mão só o ato, ninguém aí parado União e paz podem ser praticados O sonhar é o maior, todo poeta Que consegue enxergar pela janela indiscreta Nem noção, são escritas páginas e páginas O choledyão não se resume a lágrima Se substitui a estimular esses hábitos Ouça a gestão e versus do recado Motivo, o estímulo, força, som, determinação Abre o seu coração Abre o seu coração Pode crer amizade, pode crer amizade Pra eu entrar, irmão Pode crer amizade, pode crer amizade O abre o seu coração, o que é que o seu nome pode ser o nome Pra eu entrar em mão, o que é que o seu nome pode ser o nome O estilo, o ritmo, a força, a luta social Tudo é muito essencial do visual, é Será que vale tudo dos ricos da vida? Sei que todo tempo é uma viela sem saída Sabedoria que um som de jazz flir Não tem ficados, um item é fixa Fã do que o coração dançou, todo o Brasil dançou O ritmo vindo da alma e ferou Não deixe apenas que o senhor gente conte Forra a caixa original, vem para a fonte A palimba, fonte e abundante cura A boa nova transmitida gera a sua cultura É grande a diferença entre sobrevivência e vida A lei de gesto tem que ser cumprida Destino, força, força, determinação Abre o seu coração Abre o seu coração Pode ter amizade Vai entrar em mão Pode ter amizade Abre o seu coração Abre o seu coração Vai entrar em mão Pode ter amizade Pode ter amizade Gerson, Tony Tornado Malandragem no real conceito Movimentos perfeitos O ritmo desafiando leis O dom é dom Herança do rei dos reis Tudo isso aconteceu com um sonho novo Que eu tive, brother Eu sonho um dia que eu era rei Salve o rei Salve o rei Salve o rei Salve o rei Vivo o rei Vivo o rei Eu sonhei que um dia que eu era rei, brother Tava eu lá em Madureira Sim, despreocupado Quando chegou um cara dizendo que queria um cara que soubesse dançasse Como eu, assim, brother Aí, aquele negócio O ritmo eu, brother Vivo o novo rei, brother Vivo o rei Todo mundo Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Praticamente um ano de trabalho com essa ideia, desde que o Ariel falou, Gog, cara, você pode, velho. Desde que a Rogéria chegou e falou, Genival, você pode fazer mesmo. Desde o momento que eu cheguei na minha mãe, mãe, posso fazer? A senhora me ajuda no que for preciso, meu filho. Desde a hora que meu irmão pegou e começou a correr pra todo lado, resolvendo as paradas, minha irmã aqui em cima, resolvendo também. E seu Genés abençoando. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que a caminhada lado a lado pelo certo pode prosperar. E assim foi. Assim está sendo. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer porque quem não agradece, ele não vai ter outra vitória. Foi somente um ano de trabalho com essa ideia. Tarde preto, suígue, energia. Tiago, parabéns, rapaz. Você se superou assim como eu me superei. Você é um vencedor, moleque. Meu irmão, meu filho, meu parceiro, meu chegado, meu cúmplice. Quero se. Você é um vencedor. Fui. Kiko Santana. O que é o senhor? A mama. iringa. Você é um vencedor. Ela é um vencedor. O que é o senhor? A minha. E assim é um vencedor. Que lindo. Você é um vencedor. Fui. O meu parceiro das antigas Me apresentou os parceiros Na percussão, na percussão Ritmo africano O suíque negro O rufar dos tambores A beleza negra em mil e uma versões Ritjelme Sete anos de parceria De amizade E... Pra ele eu tiro o chapéu Meu parceiro Anjo Duarte Você merece, Anjo Muito obrigado, rapaz Momento especial na nossa carreira Na nossa vida Eu só tenho a agradecer Meu produtor Meu parceiro O bandidão O bandidão da levada na guitarra O suíque O ritmo Ariel Feitosa Determinação é o nome, rapaz E na batera Moleque incrível Pancada em cima de pancada Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer, Paulinho Eu deixo a casa com vocês Muito obrigado Cartão postal bombe É desse jeito Obrigado, Brasília Obrigado, Brasil De pé De pé Porque o povo tem que ficar de pé Bem lindo Bem lindo Muito obrigado, meu povo Muito obrigado, meu povo Muito obrigado, meu povo Fui somente contar 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 Muito obrigado Muito obrigado a todos Voltem, paz para casa Espalhe sempre a paz Muito obrigado Fui somente contar Jorge, Deus te abençoe, parceiro Deus te abençoe, eu vou orar por você sempre Dois mil sempre geogêne Dois mil sempre geogêne, eu vou desce sempre ligado A nós, hip-hop da vida Cadê? Cadê? Cadê a roda, né? Lá? Você também, né? Obrigado por tudo Estamos juntos Eu não senti mesmo, né? Eu não fui quente Essa foi quente Foi mil grau Mil grau Mil grau Você fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou Parabéns 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 É demais Conceito Parabéns Parabéns É que a massa isso Pode ver Isso ai, revolução hein Isso mesmo Obrigado.